...abiar no sertão, quando canta me incomoda Passa três meses cantando E sem cantar passa nove Porque tem a obrigação de só cantar quando chove Desde que nos reorganizamos, a Concausa realiza em rede várias atividades todo final de ano Sempre junto com outros parceiros Que tem a finalidade de uma consolidação de uma cultura de direitos Para a nossa sociedade Tal iniciativa, a nossa jornada Já recebeu o prêmio Areter do Ministério da Cultura Em uma de suas edições E em 2013 teve atividades que se estenderam Até o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos Em Brasil, ações que vão desde pequenos encontros Até grandes atividades socioculturais Muitas delas também alinhadas ao poder público Como audiências e debates Esse é o oitavo ano que estamos realizando a nossa jornada Gostaríamos de convidar a todas as pessoas Grupos e movimentos Para trocar e para começar a compor essa nova história Então nos meses de novembro e dezembro de 2015 Estaremos pelas ruas da Baixada Na nossa oitava jornada pela cultura de direitos Estamos juntos para construir essa nova história Que, 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 que Obrigado.